Boa caminhada, dizer que em Brasília nós procuramos ajudar todo o Maranhão Em todos esses municípios que falei há pouco aqui, eu nem me lembro se tem algum do PSDB Mas independente do partido, a gente tem procurado cumprir com a nossa obrigação Fazer o bem sem querer saber a quem Isso até por conta da obrigação que eu tenho das eleições que me elegeram Eu fui votado também aqui em Tiberias Então é óbvio que eu tenho que responder de algum modo E como é que se pode responder a um voto de confiança? É com trabalho, é com trabalho, com dedicação, com atenção, respeitando a população E eu procuro fazer isso, eu já tive inúmeros mandatos Nunca ninguém aqui me viu ou viu envolvido em nenhum ato de desvio de conduta, de corrupção, de nada A gente procura fazer Não é fácil a política, acabei de dizer aqui, o tanto de município que já viajamos de ontem para hoje Mas a gente procura fazer isso O Maranhão é muito grande Eu vou no município várias vezes Às vezes várias vezes durante o mês Uma campanha várias vezes Espero voltar aqui em Tiberias Durante a campanha Eu ia a Codó também Nada Porque eu tenho muitos amigos aqui em Codó Inclusive a minha esposa é daqui de Codó O padrinho do meu filho mais velho é daqui de Codó Me esperavam para também ir lá hoje E eu disse que não podia ir E daqui eu ia voltar para Corotá Para poder eu seguir a viagem Para ir amanhã a São Luís Até amanhã, domingo Para ver meus filhos e meus netinhos De tal modo que essa agenda de Codó Vai ficar para uma outra oportunidade E aqui em Tiberias, nesse momento Eu quero dizer a você Que se tivermos o privilégio de ter você na prefeitura de Tiberias E Tiberias tiver o privilégio e a sorte De ter em Brasília um senador do seu partido Como já tem E um presidente da república aliado desse senador Eu não sou aliado do Bolsonaro por causa do Bolsonaro Eu sou aliado do governo federal Porque eu dependo do governo federal Para ajudar o meu estado Se não fosse essa compreensão O município de Tiberias não estava recebendo aqui 2 milhões e meio para fazer a estrada vicinal O município de Presidente Dutra Não estava recebendo 3 milhões para comprar máquinas e equipamentos Para fazer rua Não estava recebendo como está fazendo lá Mais de 10 quilômetros de ruas Uma avenida que é a principal Custou mais de 2 bilhões de reais 3 bilhões de reais só de estradas vicinais Isso tudo só no município Que é Presidente Dutra Nós temos ações em quase todos os municípios do Maranhão Vocês podem verificar o que eu vou dizer agora para vocês Junta todas as obras que o governador do Maranhão está fazendo hoje Não é nem a metade do que o senador Roberto Rocha está fazendo no Maranhão E a diferença é que qualquer coisa que é feita de investimento pelo governo do Estado É com dinheiro de empréstimo do BNDES Ou seja, o povo de Tibiras, o povo do Maranhão vai ter que pagar esse empréstimo ainda E todo o recurso que o senador Roberto Rocha tem trazido para o Maranhão É dinheiro que não será preciso pagar Porque é dinheiro a fundo perdido do governo federal Essa é uma diferença essencial É muito fácil você chegar e dizer É, mas tu comprou um carro e eu comprei dois carros É, mas aquele comprou o carro com o dinheiro dele E esse outro comprou dois carros com o dinheiro emprestado Como é que ele vai pagar? É, porque ele não tem condição de pagar, então ele vai perder os dois carros Mas isso é quando é particular E quando é do governo? Ah, bota a conta para o povo O povo é que paga Tem carência, passa não tem quanto tempo sem pagar Agora mesmo no Covid, prorrogou as dívidas Mais tempo Esse pepino vai estourar na mão de outro governador lá na frente Paciência, mas é assim Quando você tem uma empresa privada Que você administra a sua casa Ou uma empresa O prejuízo você tem que assumir O empréstimo que não é pago Você que tem que assumir É o seu nome que vai para o Serasa É o seu nome que vai para o Cadim Agora, quando é o governo Ah, não Aí quem fica no negativo É o povo Não é o gestor Por quê? O Maranhão hoje está no vermelho Eu não estou falando vermelho de comunismo, não Eu estou falando vermelho porque o Maranhão hoje não pode mais Nem pegar dinheiro emprestado Nem pegar dinheiro emprestado pode mais E aí A situação está cada vez pior De tal modo que A dificuldade que hoje o governo Os governos municipais Mais o governo estadual tem para fazer investimentos Ela tem sido de algum modo compensada Com os investimentos feitos pelo governo federal E eu quero aqui encerrar dizendo o seguinte Só nesse ano De março Até junho Nós já estamos em agosto Até 30 de junho O governo federal na pandemia Destinou ao Maranhão Mais de 6 bilhões de reais Mais de 6 bilhões de reais Desses mais de 6 bilhões de reais 4.9 bilhões É do auxílio emergencial O Bolsa Família paga aí cento e tanto Duzentos reais O auxílio emergencial vai de 600 Até mil e duzentos reais E foi prorrogado o auxílio emergencial Então Não se pode falar que o Maranhão é discriminado Concordo? Não pode falar que o Maranhão é discriminado Agora Se dependesse Do governador Que hostiliza o presidente Dos outros dois senadores do Maranhão Que hostilizam o presidente Imagina se o terceiro senador Se eu também fizesse isso Quem que poderia estar aqui dizendo Que o Maranhão recebeu tanto dinheiro Para poder combater esse vírus mortal E invisível Ninguém Então há alguém Há que ter alguém Que tenha responsabilidade política De não representar o seu interesse político De 2022 Representar sim O que está vivendo agora O momento O momento de dificuldade De pandemia Onde tem no Maranhão Já mais de Três mil mortos Três mil irmãos maranhenses Mortos Ontem mesmo morreu mais um prefeito Ontem Prefeito de Paraibano Cada um de nós aqui Tem notícia de que Um amigo, um parente Amigo do amigo Morreu E é uma morte Gente Cruel Por quê? Porque a morte Do coronavírus É como morrer Afogado No seco Por isso que precisa de respirador A pessoa fica sem oxigênio E o pior Depois que morre A família nem vê Sai do hospital direto Para ser enterrado É cruel É cruel É muito cruel Então eu estou dizendo a vocês Que a gente conseguiu Para o Maranhão Nesse período de pandemia Muito dinheiro Em São Luís Imperatriz Em Bacabal Em Bacabal Em Açailândia Vou tentar botar aqui Também nessa região Altidó Propaganda Com minha foto E meu nome E estará dizendo Seis vírgula Com compromisso político Com quem está no poder Imagina Alguém que está no poder Ter compromisso político Comigo Claro que a gente Vai poder ajudar Muito mais Eu tenho conhecimento Com o atual prefeito Conheço Conheço Alguns dos outros Que vão também disputar Nada contra ninguém Eu não faço Política contra ninguém Você só é contra alguém Quando você não é a favor De ninguém Eu não sou contra ninguém Aqui eu sou a favor Da Ana Tamires E da Rosinha Espero contar com vocês Para que a gente possa Se encontrar Em breve No dia 15 de novembro Para reescrever A história desse município Obrigado Fiquem com Deus Este sim É o homem preparado Para governar O nosso Maranhão Você hoje Que é algo Que os timbirenses Sempre falam E a gente passa por lá E vê a necessidade Realmente Que é o projeto Da travessia Para substituir A ponte do Santarém De Madeira Por concreto Que o pessoal Está pra Eu agradeço Mais uma vez Que a nossa vida aqui Estamos muito felizes Gente O projeto Travessia É um projeto Que nós desenvolvemos Alguns anos atrás E aí Nós começamos a Torná-lo realidade Este ano O que é o projeto Travessia? É um projeto Que tem o objetivo De substituir Todas as pontes De madeira Pontes que a gente Chama no interior De pinguela Pontes de 6 metros 10 metros 15 metros Até 20 pontos Metros Normalmente Essas pontes São de riachos São cursos D'água pequeno São pontes De estradas vicinais Ou então Pontes dentro de cidades As pontes maiores São pontes Estaduais São de rios maiores Como o rio Itapecuru Ou então De pontes federais Como o ponte do rio Panaíba Então a gente agora Assinou Há duas semanas atrás A ordem de serviço Para 29 pontes dessas Eu quero perguntar Para a Ana Tamires Essa ponte aqui Que você fala Quantos metros tem? Mais ou menos Alguém sabe dizer? 20 metros Hein? 20 metros É mais ou menos 20 metros E fica onde? É na zona rural Né? É dentro da cidade? Ah, é um bairro Ah, ela liga Um bairro com o outro Então eu preciso De três coisas Dá no máximo 15 metros Eu preciso Eu preciso Das fotos Preste minha atenção Eu preciso da foto Pode bater de celular Pode fazer Eu preciso Eu preciso das fotos Eu preciso do Geo referenciamento Você vai lá Com o celular E eu preciso Das medidas exatas Da ponte Medidas exatas Por quê? Porque essas pontes São de aço e concreto Elas são feitas Em São Paulo Aí ela vem De carreta Aqui em dois dias Tira de madeira E bota ela no lugar Se a medida For errada Não vai dar certo Eu preciso Vou repetir De três coisas Das fotos Que é para o engenheiro Ver como é que está O estado Como é que é A condição da água E etc Eu preciso do Geo referenciamento Por quê? Porque lá De onde ele está Em São Paulo Ele vai no Google E encontra a ponte E eu preciso Das medidas Correto? Com essas informações Que você vai mandar Com o Assis Que está ali Meu assessor Lá em Brasília Eu garanto Para vocês Que nós vamos fazer Essa ponte O mais rápido possível Este se é o homem Preparado para Governar o nosso Maranhão Aquela calorosa Salva de palmas Para ele aí Senador Roberto Rocha E